Em primeiro lugar, agradecer pela presença de todos aqui hoje, agradecer a amabilidade do convite do professor Manuel Monta e agradecer em geral ao IDL, porque ao longo deste período eu vim cá várias vezes buscar livros e trazer livros, foi uma grande utilidade, portanto também tive esse agradecimento. Eu estou numa fase, o livro foi oficialmente apresentado há duas semanas e há duas semanas para cá estou um bocadinho em ressaca, estou em ressaca do primeiro lugar, porque neste momento à noite já não tenho nada para escrever, portanto só me resta de trabalhar com a televisão e também estou um bocadinho em ressaca de Francisco Lucas Fires, porque eu disse isto há duas semanas também, nos últimos dois anos e meio estive com ele diariamente e portanto foi uma pessoa que estranhamente me fez muita companhia com quem aprendi em mente e sobre quem ainda tenho ainda hoje muitas dúvidas e muitas perguntas. As maiores delas já não entrei as respostas devidas e nós conversávamos sobre isso ali fora, que no fundo o que é que eu pensaria sobre uma série de coisas que estão a acontecer, mas não dava imenso jeito também a chegar às minhas próprias conclusões, a tentar perceber o que é que eu pensaria sobre isso. Bom, o livro surge precisamente há dois anos e meio, portanto soube surdo na feira do livro de 2021 com um propósito, porque era a necessidade que eu tinha naquela altura de ler uma biografia dele. E o facto de na altura não existir, e até a própria dificuldade que havia em encontrar os livros dele e muito daquilo que foi a sua produção intelectual e política, deixou-me, enfim, em uma posição, porque eu queria ler porque não a ver com a comenda que tive foi achar que eu podia escrever e portanto eu me compro a essa resolução, mas talvez daí também tenha uma série de feitos que me perdoarão com certeza. Eu dividi, isto foi um filme acho que relativamente cedo, dividi este percurso em quatro fases sequenciais, mas acho que eu acho que são bastante distintas umas das outras, coisas e que servem um ponto de uns períodos para os outros. A primeira delas, enfim, são partes estritamente pornógicas, portanto é uma fase inicial de 1944 a 1974, são os primeiros 30 anos de vida desde o nascimento da sua fase enquanto estudante, estudante universitário, depois professor e até ao 25 de Abril. E de facto é muito interessante recuperar, se calhar até o legado de Francisco Casprits que era menos conhecido e talvez seja ainda hoje menos conhecido, que é o lado das direitas, das chamadas direitas revolucionárias, ou da oposição à direita que havia naquela altura ao Estado Novo. E eu acho que é um exercício muito interessante e que vale a pena ser explorado até a proposta de todos os temas, porque de alguma maneira também explica algumas das debilidades da própria construção da direita democrática e precisamente por causa da dificuldade que foi à direita lidar com um regime no qual também já não se revia particularmente sobretudo nos últimos anos, porque havia uma nova geração e ao mesmo tempo quase vivendo entalada também com as esquerdas marxistas, maoístas, etc., que na altura iam ganhando muitos passos nas universidades e na cultura. Portanto, muitas vezes há autores como o Ricardo Macri que tratam esta direita como o neo-fascismo dos anos 60. O António Gomes de Pinto disse-me que a viola não era neo-fascista coisa nenhuma, era no fundo precisamente isto, era uma direita que tinha dificuldades em viver com um regime e ao mesmo tempo com uma esquerda que ia ganhando muito tempo. O Lucas Pires faz, ainda antes do 25 de abril, faz uma transição interessante e nesse aspecto o período que vive na Alemanha é importante e é decisivo. Ele está intervindo há algum tempo, preparando-se para o relatoramento, pela nossa formação do Enkel e quando volta, vem com uma nova realidade nos olhos. Vive, sai da pequena Coimbra dos anos 60, final dos anos 60, princípio dos anos 70 e vai para o país para a Alemanha e volta com uma perspectiva muito diferente. E isso nota-se nos trabalhos que ele vai lançar ainda antes do 25 de abril. Há um livro muito interessante e como eu próprio lhe dizia, tinha um título que só por si explicava a sua relação pessoal com o regime, que se chama o Estado Pós-Corporativo. Portanto, há alguém que já desde essa altura começa a pensar aquilo que seria o país fora do regime, fora da ditadura. E o outro manual, que é o Soberania e Autonomia, que na verdade é um manual, como quase tudo em Lucas Pires, mas é um manual, precisamente porque é um dos mais antigos, é um livro de 72, que no fundo reflete sobre as questões do federalismo e das soberanias do Estado. Portanto, é uma coisa que, devidamente adaptada, pode ser discutida hoje. Isto é uma temática muito, muito atual. O livro transporta mesmo uma realidade que é a realidade africana da ditadura para uma realidade que se previa, que fosse aquilo que gostaria que viesse a ser europeia depois disso. O Rafael, que está ali, contou-me que a determinada altura, depois do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, Lucas Pires dava aulas de Direto Ultramarino. E os alunos oferecem-me a aula e dizem, o professor já devia ter percebido que isto já acabou, isto faz sentido, já não há ultramarino, não há colónias, não há guerra, já não há nada, portanto a cadeira acabou. E ele tenta explicar isto, vocês não estão a perceber, porque tudo aquilo que nós estamos aqui a discutir vai ser um dia usado mais tarde a propósito de outras coisas. Nós não estamos só a falar da relação do Portugal Ultramarino e do Portugal colonial, nós estamos a falar do Estado, dos federalismos, da soberania, etc. E isto é, nele, particularmente interessante porque, na verdade, a expressão mais fácil é dizer que Lucas Pires foi sempre uma pessoa antes do seu tempo. Eu gosto particularmente da expressão de identidade mental, mas eu não sei se ele também não foi, ao mesmo tempo, uma pessoa do seu próprio tempo, com a capacidade, e nos políticos, essa é uma capacidade muito rara, de não só analisar politicamente o ambiente e o tempo em que se vive, mas de analisar intelectualmente, filosoficamente, sociologicamente, a própria sociedade em que vive, o país em que vive, e a maneira como as coisas podem perspectivar a partir daquilo que existe e daquilo que se observa. A segunda parte do livro, embora seja uma parte relativamente mais curta, é uma parte muito longa porque há, de facto, uma produção intelectual e política que nos marca, tal como a anterior, que nos marca até hoje, sobretudo relativamente ao processo constitucional, à elaboração da Constituição de 76 e ao parecer que lhe é pedido pelo Projeto Legislativo Moral, que depois estoura no fundo, que é praticamente a base do projeto de lei constitucional do CDS. E aí nota-se uma diferença muito grande relativamente aos outros projetos constitucionales que foram apresentados, e muito também relativamente à Constituição. Há nessa altura, por parte dele, uma análise muito interessante sobre todos os movimentos políticos e sociais do processo constitucional, de todas as consequências do 25 de novembro, que nós hoje ainda continuamos a discutir, sem chegarmos a uma grande conclusão e muitas vezes continuando a discutir algumas coisas, que eu acho que, ou pelo menos aprendi com ele, que são muito mais claras do que o que nós hoje podemos pensar. É alguém que percebe que uma democracia não se constrói a 180 graus, mas tem obrigatoriamente que se constrói a 360. E, portanto, ele descreve a existência de Estados como Estados de esquerda, Estados de direita ou Estados democráticos. E o que ele vê naquela altura é a construção de um Estado de esquerda e não de um Estado democrático. Faz essa leitura, faz essa análise, faz uma análise crítica, embora positiva, do próprio 25 de novembro, dizendo, por exemplo, que com o 25 de novembro quem fica com o ônus da prova são as pessoas à direita, portanto, que continua a haver um viés de esquerda. Também na Constituição, no fundo a Constituição passa de não ser desejada pelo PCP a passar a ser, praticamente, imobília, intocável, porque transporta, no próprio texto constitucional, no fundo aquilo que eram as chamadas conquistas da revolução. Portanto, seria quase um momento monolítico daquilo que tinha sido o processo constitucionário. E depois continua, no fundo, pela normalização democrática do país. Até chegarmos a 1979, pela criação, à criação da ADE, sendo certo que o mesmo, relativamente à criação da Altersantia, da Aliança Democrática em 79, ele é também, talvez, uma das pessoas que dá um dos primeiros pontapés de sair do Congresso do CDS em 78, de onde sai uma expressão que depois, aparentemente, ficou muito famosa no CDS, para o Norte e para a Direita, e depois a Aliança Democrática é constituída. Ele torna-se uma personagem relevante numa das grandes missões da ADE naquela altura, que era, no fundo, a primeira revisão constitucional, Altersantia Democrática é uma pessoa que percebe, desde a aprovação da Constituição, percebe que aquela era uma Constituição a prazo e que necessitava, necessariamente, de ser revista. E, portanto, o fim do Conselho da Revolução em 82, o Congresso dos Militações Cortesos, também tem um cunho pessoal do Lucas Pires, embora, enfim, a sua permanência e o seu papel na ADE nunca tenha sido perfeitamente linear, até por causa da questão das eleições presidenciais, que também apontavam no livro, e depois, por algum momento, mais detalhe. Até chegarmos em 1983 e há um momento que, para mim, até há dois anos e meio, era o Lucas Pires que eu conhecia, que era, no fundo, o Programa do Figo, o chamado Programa de uma Sociedade Aberta, que eu acho que era um dos nomes mais felizes que se pode dar ao Programa do Conselho de Antigo, e que, ainda hoje, continua, de alguma maneira, por cumprir, e até por defender. É, sobretudo naquela altura, hoje em dia talvez menos, mas em 1985, quando ele foi apresentado, é um programa com quase tudo aquilo que foi a produção intelectual, particularmente do Lucas Pires, mas também daquele grupo de pessoas que fez parte daquela, enfim, do grupo do Figo, durante o ano e tal, trabalhando na produção de todos os momentos. É um programa, é um texto, é um conjunto de ideias muito inovador, particularmente criativo, e que, feliz ou infelizmente, naquela altura, acabou por não ter sucesso eleitoral. E essa também é uma história interessante, que eu vou analisar, que são a medida dos sucessos e dos insucessos políticos de uma personalidade que foi, intelectualmente, das mais marcantes dos últimos 50 anos. E eu acho que é muito interessante nós percebermos, ou pelo menos tentarmos perceber ou tentar pensar sobre isso, porque é que, em determinadas alturas, determinadas ideias falham eleitoralmente. Não quer dizer que falhem por si, mas pelo menos eleitoralmente não tiveram o sucesso que seria esperado. E eu acho que, apesar de tudo, de alguma maneira, tal como as revisões de 82, tal como a revisão de 82, também a revisão constitucional de 89, também a adesão à comunidade europeia, e depois, mais tarde, também a adesão à moeda unica, tiveram necessariamente, indiretamente, a influência dele. E isso não acontece muito, acho que não. É um papel, foi um papel, talvez, partidariamente, ou se quiser até hoje, em termos de memória histórica, relativamente secundário, mas que eu não acho que tenha sido tão secundário assim, até porque as ideias estiveram sempre lá, e ele, nessa medida, foi bastante pioneiro. Ele, de facto, em 85, há o fenómeno do Calaxil, o fenómeno do Citroën BX, bem reconhecido de todos, foi até vendido pela própria, parece-me uma espécie de mitologia urbana, que surgiu pela determinada altura, e que faz cair por terra uma esperança que se tinha gerada em 83 e 85, que era, no fundo, que o CDS podia liderar os passos à direita do PS, e, eventualmente, até disputar, ou até mesmo ganhar eleições. Eu acho, o professor não é um tempo porque gineado, com certeza, mas eu acho que talvez tenha sido a primeira, e se não a única pessoa, até hoje, quis fazer, de facto, o CDS, o partido liderando-se à direita, tanto que depois fica um bocadinho na memória, uma história, quase um fatalismo, que é, no fundo, sempre que o CDS queria ultrapassar o PSD, e acabava-lhe por cunir sobre os povos, quase, e depois então tentar recuperar qualquer coisa. Mas, de facto, esse momento é muito importante, até porque é o momento em que ele, depois, decide afastar-se da vida política partidária interna, e vai para o Parlamento Europeu, e começa, nessa fase, uma atividade política, em paralelo com uma atividade académica, também, que ele faz o deputamento, depois, ao final da década de 80, que tinha ficado suspenso, desde ainda antes do 25 de Abril, precisamente, porque os trabalhos que tinha feito, o tal livro sobre a minha autonomia, tinham ficado, na altura, um bocadinho suspenso, precisamente, por causa do 25 de Abril, portanto, uma série de coisas que já não estavam propriamente atualizadas, e porque a atividade política e partidária passou a ser muito. Mas começa essa fase europeia, que, no fundo, dura 11 meses de anos, que vai para o Parlamento Europeu logo muito cedo, e depois, então, decorrem as primeiras eleições para o Parlamento Europeu em 87, que foram umas eleições muito participadas e muito... que eu acho que, ainda hoje, estão muito presentes na memória das pessoas, e, por exemplo, não só porque, também, houve a candidatura do New York, que é uma coisa que, aqui em Lisboa, em alguns setores sociais, ainda se recordam com alguma graça e com algum entusiasmo, pelo menos, numa geração, mas também porque a grande surpresa eleitoral desse dia 19 de julho de 1987 foi o facto de, existindo duas eleições, ou, decorrendo duas eleições ao mesmo tempo, legislativas e europeias, o PSD consegue ter a primeira maioria absoluta de um partido só, a primeira maioria absoluta, e a maioria mesmo, portanto, teve mais de 50% dos votos, e o CNS passa da casa dos dois dígitos, que eram os quatro deputados, portanto, aí surge o famoso partido do táxi, e, ao mesmo tempo, em paralelo, e no mesmo dia, há as eleições para o Parlamento Europeu, onde, nas quais o PSD tem um resultado muito, muito inferior, e o CDS atinge, bom, perto dos 17%. Portanto, através de uma candidatura quase universal de Francisco Caspis, depois há tantas dias, até pequenos mais tarde, num programa televisivo de, que eu posso dizer, de má memória, talvez para todos, que, no fundo, aquela foi, de facto, uma campanha pessoal, não foi só da campanha do CDS, pelas pessoas até dizem que era pior do que o franchise, porque davam a marca, mas a marca não fazia alguma falta nenhuma. E, de facto, esse momento é muito interessante porque, eu acho que a expressão é do José Miguel Júlio, que ele diz que, naquela altura, em 1987, o Francisco Caspis era o político do futuro, era o político do século seguinte, a pessoa que estava, talvez o político estivesse mais na moda, mais fresco, mais jovem, mais, a campanha foi muito, muito moderna, muito, muito fresca, e corria em paralelo com a campanha do Adriano Moreira, que era, no fundo, com o que contavam com o professor Manuel Loteiro, que era o caminho das pelhas. Eu tenho uma expressão engraçada, que, no fundo, quando se dizia, nem a caravana passa, os cães ladram e nem a caravana passa, que era realmente o que se dizia na altura. Depois, eventualmente, não sei, será algo que o leitor, e nós aqui podemos discutir um pouquinho sobre isso, mas, muito rapidamente, depois volta a haver eleições para o Parlamento Europeu de 1991, ele volta a ter um grande resultado, não é ligeiramente inferior, mas volta a ter um grande resultado, o CDS recupera o deputado do Parlamento à Assembleia da República, mas mantém os resultados muito baixos, mas talvez tenha começado, naquela altura, alguma quebra do entusiasmo europeista do país, e, portanto, o Parlamento Europeu começa a ser visto, de alguma maneira, como uma espécie de reforma dorada para políticos em situação de pré-reforma, portanto, o país não prestava particular atenção àquilo que acontecia por Bruxelas e Estrasburgo. Havia uma série de gente com quem eu ia falando, ao longo deste tempo, que me dizia eu não tenho, quer dizer, eu tenho memória dele, pessoas iam apontar a casa dos 50 anos, tenho memória dele, tenho memória de o ver na televisão, enfim, de ser uma pessoa com um papel importante, mas, enfim, para alguns meninos, naquela altura, aquilo que já acontecia é um bocadinho, aquele senhor de Vargas que aparece sempre a falar da Europa, e a Europa foi uma coisa que nunca foi muito discutida, mas há um debate muito aceso no início da década de 90 sobre o Masters, que divide muita gente, e que leva depois os acabos também por conduzir à própria cidade dos países do CDS e a fazer uma aproximação ao PSD, onde acaba por ser candidato ao Parlamento Europeu de 1994 como independente, depois por se filiar em 1997. E, de facto, esses últimos anos são, talvez, naquilo que nos costuma interessar mais em termos de política mediática e de interesse mais cotidiano, talvez menos interessante, mas são anos de produção intelectual, novamente, muito importantes. Nos livros que volto a escrever, na sua tese naturalmente, no primeiro Manual do Direito Constitucional Europeu, que é publicado há meados dos anos 90, e que ainda hoje, no fundo, é quase uma base que nós, ainda hoje, continuamos sem discutir profundamente. E, mesmo nos programas de rádio, nas aparições tão visíveis que fazia, nos textos de jornal que escrevia, são anos de uma grande produção intelectual, em contexto europeu, e que, no fundo, encerram uma vida que eu acho, se, enfim, entre muitas outras coisas. Porque o Francisco Cospílios foi marido, foi filho, foi pai, foi irmão, foi tio, mas foi, enfim, aquilo que nos diz mais respeito, enquanto pessoa pública, foi não só um político, foi, de facto, um grande político, foi um político muito relevante, mas foi também, sobretudo, um político intelectual. E foi um político intelectual, não só à escala nacional, mas também à escala europeia, como nós não tivemos, eu vou arriscar dizer isto, urto. E é muito interessante até, porque o Parlamento Europeu tem uma grande aula com o Sr. Nuno, pelo menos sentiu o Dr. Primeiro Castro, aí há uns anos, e eu acho que em Portugal, nesta fase em que nós temos tantas dúvidas e tantas discussões, acho muito interessante recuperar a sua memória, e recuperar aqui uma série de coisas que, no fundo, nos podem ajudar, não a tentar perceber o que é que ele pensaria sobre muitas das coisas que nós temos diante dos olhos, mas, pelo menos, a dar-nos algumas pistas nesse sentido. Eu acho, por mérito dele, não o meu, naturalmente, que o livro é bastante sublinhado, e eu vou terminar com uma mensagem de uma amiga que me foi enviada esta semana, que me dizia, que me mandava uma fotografia de um parte do livro que estava sublinhada, e ela dizia-me, eu que toda a vida me achei de esquerda, estou a começar a achar que sou do CDS. Enfim, abriria, até gostava mais de vos ouvir, ou seja, do que a mim falar mais sobre isto, portanto, se quiserem abrir, fazer perguntas, dizer coisas, porque, claro, não se faz mais nestas alturas, que eu até agradeci, se tivesse mais coisas, propriamente, que fizessem perguntas, mas podíamos entrar em debate, se quiserem, ou pelo menos em conversa.